E aí pessoal, beleza? Vamos aqui retornar para Aquatic Mining para poder pegar o Ok Great que eu não peguei no vídeo passado. Vamos ver se eu consigo agora. Passei um tempinho procurando, mas não tive sucesso. Mas dessa vez acho que vai dar certo. Sobe! Estou aqui. 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 Tchau, tchau. Isso aqui a gente pode respirar debaixo da água infinitamente sem precisar voltar para a superfície. Isso vai ser útil quando a gente não faz as outras missões nessa fase aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. One more lap. Tchau, tchau. 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 Tchau.